Música Tudo o que queres, eu quis vendar este mistério Foste aquela vez, voltaste para mim Foste outra vez, e nada aconteceu Procuras perdido, sentir-te melhor Procuras perdido, sentir-te melhor Ouve a minha voz, a minha mente para mim Abre os teus olhos, a tua mente e vem Tudo o que queres, eu quis vendar este mistério Foste aquela vez, e nada aconteceu Foste outra vez, e nada aconteceu Procuras perdido, sentir-te melhor Procuras perdido, sentir-te melhor Abre a tua mente, os teus olhos, nada aconteceu Stop Stop